Dentro de uma loja de departamento de um shopping de Brasília Um rapaz foi agredido por um homem que também fazia compras no local Uma comissão da Câmara Legislativa vai acompanhar esse caso e o trata como homofobia O vídeo gravado por Vinícius Furtado com o celular mostra o momento em que ele recebe um tapa Você tá ficando louco? Vinícius disse que estava andando por uma loja de departamento em um shopping de Brasília Junto com o namorado dele, quando um outro cliente que fazia compras acompanhado da esposa Começou a dizer frases homofóbicas contra eles Eu pedi respeito por não aceitar essa situação Porque eu acho que não é motivo algum a pessoa ser desrespeitada por ser gay, por ser trans, por ser negro, por ser mulher Então, logo em seguida ele veio, pegou as roupas que estavam em uma das araras, jogou em mim com cabide e tudo De acordo com a vítima, o segurança que estava no local não fez nada para impedir a agressão Ele veio de uma vez gritando que iria acabar comigo e mesmo assim o segurança não fez absolutamente nada Tanto é que no vídeo que eu gravo, na hora que ele me agride, ele esbarra no segurança e o segurança não faz absolutamente nada Por meio de notas, o shopping Pátio Brasil e a loja Renner lamentaram o fato Informaram que são contra qualquer tipo de comportamento que envolva violência ou discriminação A loja de departamento iniciou um processo de apuração interna e afastou temporariamente o colaborador que presenciou o caso Também afirmou que vai entregar as imagens do circuito interno de segurança para as autoridades assim que forem solicitadas Nós ainda não conseguimos contato com o suspeito das agressões